Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito! 8-2 Major! First Class! 8-2 Major? Com certeza a gente pesquisou o nome desse grupo esses dias por causa de algum teaser. Ó! É um debut? É um debut? É um pre-release? 8-2 Major? 8-2 Major? É um boy group da Great M Entertainment com Sunggyu, Sungmo, Sungbin, Sukijun, Yechan e Donggyun. O tema está nos informando que é um debut. Cara, tem alguém conhecido de algum programa aqui? Não tem tema? Ou não? Apareceram pra mim no TikTok? É o grupo que tem o irmão de um menino do P1 Harmony? Ahn! Então essa é a única ligação que a gente tem, ó. É o irmão... É o irmão mais novo do Kirho. Yechan. Tá lá. P1 Harmony, grupo de excelente qualidade. Excelente qualidade. Vamos lá! Vamos a mais um debut. Boy Groups que tem animado muito esse ano. Tivemos excelente. Essa batida é boa. P1 Harmony, grupo de excelente qualidade. E minha participou do último show me the money. Pica. Eu lembro, as memórias estão vendo na minha cabeça E a gente comentou sobre esse grupo no Chile Hoje o 2B parece o nome de Project Group, sabe? De Prede Beauty Mas isso dá um quesinho no nome do grupo Achei maneiro Eu sei para você Estou com o que o mundo está fazendo no mundo Terra é uma ilusão Para o meu avião no lugar Eu sei para você Mais um chão para um mundo Para a grandeza Que ele realmente é o mesmo Eu estou no primeiro Para o meu avião Fimando minha na mão Fimando minha cabeça O que é isso? Bastante rap Cara, eu preciso organizar minhas ideias Pra eu conversar com vocês sobre o que eu achei Cara, tá, deixa eu... Primeiro, não teve nenhum membro em específico que me chamou a atenção O grupo inteiro me chamou a atenção igual pra mim O que mais ficou na minha cabeça durante a música inteira É sobre como o experimental remete a algo de gerações anteriores no K-pop De gerações mais antigas Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu Mas, assim, eu vou tentar comparar na melhor das intenções, tá? Se a gente pegar um grupo que debutou agora, como o Siren O Siren não, desculpa O Rise, com o Siren Especificamente o Siren, tá? Não foram nem as duas músicas promovidas Siren me remete a algo de uma geração antiga também Só que, sei lá, quando a gente fala de músicas que remetem a outras gerações Como essa, é Siren, do Rise Ou... Ou... Qual o nome daquele grupo que fez um comeback recentemente, Tema? Que eu e você gostamos Você gosta bem mais do que eu, até Você tem acompanhado mais de perto Que no primeiro álbum deles Até foi um membro do Astro Que produziu algumas músicas Você com certeza vai falar o nome do grupo agora Me fugiu um pouco do nome Ou da cabeça Eu tô com muitas coisas na cabeça agora Trend Z Bem, o meu ponto citando o Trend Z e o Rise É porque quando eles trouxeram, né? Tanto o Trend Z no Debut Acho que nem... Eu nem tenho certeza se foi no Debut Ou se foi em algum dos comebacks post-exteriores Quando eles trazem uma música assim É... Ainda assim Tem muito... Uma vibe antiga, sabe? Realmente remete a algo antigo Quando eu penso sobre Essa música que acabamos de ouvir Remeter a algo antigo É especificamente Apenas, tá? Apenas A batida, mano Eu não sei se vocês tiveram essa Essa mesma impressão Todos os outros elementos da música Me remetem a algo extremamente novo Sabe? E... E eu achei isso interessante Sabe? Sem querer ficar aqui Nossa, como esse grupo é inovador E... Está fazendo algo diferente Que nem às vezes parece que eu sempre falo É... É diferente pra mim É diferente É diferente do que eu Costumo Ouvir dentro do K-pop Muito... Uma pegada bem... Bem rap Bem hip-hop, né? Como a própria batida Anunciava Eu... Eu me surpreendi Eles... Eles têm um álbum? Ou é um single... Um single álbum? Eles têm uma B-side Uma unidade de B-side Bem... Vamos ouvir... Vamos ouvir agora? Vamos ouvir agora? Sure thing Eles tinham soltado a música antes A gente chegou a ouvir aqui na live? Eu acho que não Tem um álbum separado Ela tem o MV? A gente acabou não vendo? Ih... Aí coisas raras que acontecem aqui na live Quando o pessoal pergunta se a gente já viu ou não viu Geralmente a gente sempre vê, né? Porque a gente vê no lançamento Mas... Não vimos Ahn... 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 Sure thing? Cadê? Sure thing É a que você viu no TikTok? Oh, ele se apresentando 정 extensão É que você gosta de mim Hann, Ana nationalism Olá, eu estou Oi, eu sou dessistência Modern, assumption é Que-caります job 行 Lo som W rounded 1 Angel 1 3 U 2 Laura Eu gostei da outra música, mas eu sei que vou gostar mais dessa Ah, que bonito Caralho, mano, é impressionante como a gente tinha que se esforçar pra caralho ano passado Pra levantar um boy group que tinha debutado, que chamasse muita atenção, né Claro que a gente tem vários boy groups excelentes que soltaram É um pouco contraditório, né Nossa, a gente ia se esforçar muito, nossa, a gente tinha vários Pô, mas pro volume que a gente teve de boy group ano passado, o boy group era muito pequeno Tipo, a gente teve X-Nero Heroes, que nem é um boy group, nem é uma banda A gente teve Tempest, que pra mim merecia vencer todos os prêmios de boy group e Rook Mas não venceu, infelizmente Mas, caralho, esse ano, porra, incontáveis boy groups, né De mais alto nível debutaram, porra Foda Então, com 2 milhões de views no TikTok Pô, gostei legal também, tá, tema E vou repetir algo que está se tornando repetitivo no nosso GX Impressionante como estão surgindo várias empresas Fora da BigTree Sem ser JYP, IG, SM Pra além da Hybe, pra além da Starship, da Cube Fazendo MVs de excelente qualidade Excelente qualidade E não há uma, não, são várias Várias Aí eu pauto uma coisa Claro, eu acho que a gente tem MVs mais mundanos, né É... Eu acho que ainda o que separa os MVs dessas empresas menores Para as empresas... É... Mais recém... Mais badaladas, né Como eu acabei de citar São... É... A Tela Verde O CGI Que aí não se compara As empresas menores acabam não conseguindo fazer Quando fazem grito um pouco, né A posição delas no mercado Mas... Mas caralho Quando são MVs assim Pô... Fotografia desse MV... Sim Pagando de cineasta aqui agora A fotografia desse MV é do caralho, pô E eu vi um minuto dele É... É... Entãoivá O Operation É... Há... É... Se né... A- ... G overload de fome É o áudio com os versos de rap Tem uma versão acelerada pro tiktok Pô, sou legaço no tiktok É a mesma ideia de Polaroid Cara, eu não gosto muito de ficar citando outros grupos, tá? Cada grupo tem sua essência e na hora de comparar pega muito mal, não curto muito não Mas citando mais um, você citou Polaroid Love Pô, essa música tem a vibe todinha de Polaroid Love Ela é bem diferente porque tem esses raps acelerados, né? Mas caralho, ela tem o sentimento de Polaroid Love Pra caralho E é o que eu penso quando eu penso no tiktok Além das dancinhas, né? Para além das dancinhas, é a vibe todinha que eu penso no tiktok Falamos bastante nessa música, mas eu acho que deu pra gente escutar ela legal Ficou institute Colaroid Love Retrovou Tienza fam люди T comptar Ficou Tfia Tша E Su Same I T connectivity E E Paul 82 meses, mano, eu gostei do nome, soa muito bem, soa muito bem, ainda mais se eles pegarem a vibe da title de debut, nossa, combina muito com o nome de grupo, parece o nome de crew de dança, caralho, eu gostei, gostei, mano, a semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch, então fica ligado porque a gente manda 3 vídeos por dia pra cá pra que você conheça o meu trabalho, tamo junto!